Existem algumas regras que são obrigatórias para fazer a lei da atração funcionar. Se você faz técnica de lei da atração, mas não tem resultado, é porque você está infringindo alguma dessas regras. Então você precisa saber que regras são essas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando muito conteúdo para desbloquear a sua vida. Hoje eu trago cinco regras obrigatórias para fazer a lei da atração funcionar. E eu vou começar pela primeira que a maioria das pessoas não cumpre, que é o fato de que você precisa se sentir bem com aquilo que você está pedindo. Tem muita gente que diz que quer ter uma vida próspera, mas na prática a pessoa tem vergonha quando pensa em querer ter mais dinheiro porque ela acha que isso é errado ou pecado. Observe qual é o sentimento que você tem sobre o seu sonho. Se você sonha em ser uma pessoa rica, um milionário, não sinta vergonha do seu sonho. A vergonha paralisa. Você precisa se imaginar sendo rico. E isso tem que te fazer bem. Quando você imagina algo que você quer, isso deve trazer uma sensação gostosa. Por exemplo, imagine você procurando na internet uma casa maravilhosa, no lugar que você sonha em morar. A sensação não deve ser de vergonha, de ansiedade ou de falta de merecimento. Não. A sensação deve te fazer bem. Do tipo, uau, eu quero morar nesse lugar. A segunda regra que você deve seguir e que a maioria também não segue é que hoje você já precisa sentir gratidão nas condições em que você está, mesmo que não sejam as condições ideais. Se você quer prosperidade, você deve ser grato por tudo que já tem. Ser grato pela casa em que você mora, pelas roupas, por ter comida, sofá na sala, cama para dormir, por aí vai. Exercer gratidão por tudo. Ser grato pelo seu trabalho. Mesmo que hoje você não goste dele. Porque esse trabalho, bem ou mal, está te pagando. A verdade é que hoje nós temos mais conforto do que os reis do século XV. Porque nós temos muito mais mordomias do que existia naquela época. Como banho quente, remédios, eletrodomésticos, internet, televisão. E mesmo assim nós somos, na maioria das vezes, uns ingratos. A nossa geração é uma geração de mimados, reclamões. Nós não suportamos o mínimo desconforto. E reclamamos por qualquer coisa. Exercer a gratidão é um exercício diário. Você precisa ser vigilante o tempo todo para não reclamar das coisas. E sim encontrar motivos para agradecer. Não adianta fazer 5 minutos de técnica de lei da atração se você passa as outras 23 horas e 55 minutos do seu dia reclamando. Eu falo bastante sobre isso lá no treinamento Mestres do Universo. O link para o treinamento está na descrição do vídeo. A terceira regra que você precisa seguir para a lei da atração funcionar e que poucos sabem disso é que você tem que eliminar os medos que envolvem a realização do seu sonho. Muitas pessoas desejam coisas que no fundo elas sentem medo que se realize. Olha que loucura! O medo gera um bloqueio que te impede de alcançar o seu desejo. Você deve fazer uma lista por escrito de todos os medos possíveis caso o desejo se realize. Por exemplo, quais são os medos que você tem sobre ter um relacionamento? Medo de traição? Medo de perder a liberdade? Medo de se incomodar com o outro? Medo de abandono? Medo de sofrimento? Medo do desrespeito? Quais são os medos? E ter dinheiro? Quais são os medos que você tem de ter dinheiro? Medo de pessoas interesseiras? Medo de enlouquecer? Medo de não ter mais segurança? Medo de perder tudo? Medo de ter preocupações? Medo das críticas? Medo dos julgamentos? Do que é que você tem medo? Você tem que olhar a sua lista de medos e pensar que você está pronto para enfrentar tudo isso. Você tem que trazer esse medo para a consciência e enfrentá-lo. Como é que você pode realizar algo que você tem medo que seja ruim? Se você acha que algo vai te aniquilar, como é que você vai trazer para a sua vida? Você tem que saber lidar com as coisas que te dão medo. Sentir-se pronto para enfrentar. Ao conseguir lidar melhor com os sentimentos ruins, você consegue destravar os caminhos. Você tem que se sentir pronto para bancar. Pronto para conviver com os seus medos. A quarta regra obrigatória para a lei da atração funcionar é que você precisa ter convicção sobre o que você quer. Você precisa tomar uma decisão e ser convicto disso. A maioria das pessoas fica oscilando sobre os seus desejos. Elas não têm uma vontade inabalável. Pelo contrário, elas ficam assim. Ai, eu quero um namorado. Não, não, não. Homem só incomoda. Ai, mas eu queria ter alguém. Não, mas aí eu vou perder a minha liberdade. Ai, mas eu queria tanto um chamego. Não, não, não. Eu não preciso disso. Minha filha, te decide. Tu quer um namorado ou tu não quer um namorado? Entenda, você querer um namorado não significa que você apenas será feliz tendo um relacionamento. Não, você pode e deve ser feliz em quaisquer circunstâncias. Mas você precisa ter convicção sobre a vida que você deseja ter. Se você, no seu coração, quer ter um relacionamento bacana, então admita isso para si mesma. E tenha convicção de que é isso que você quer. A mesma coisa vale sobre o dinheiro. Você pode e deve ser feliz, mesmo sem ter um tostão no bolso. Mas se você deseja ter dinheiro, então tenha convicção sobre isso. Decida-se. Eu quero ter dinheiro. Eu quero trocar de carro. Eu quero morar em um bairro melhor. Decida-se. Tenha convicção. Por fim, a quinta regra que você necessita seguir obrigatoriamente para a lei da atração funcionar é que você deve repetir para si mesmo mil vezes, se for necessário, o seu pedido até o universo realizar. Você precisa de repetição. Se você viveu em escassez a vida toda, não vai ser pedindo ao universo uma única vez que você vai obter o seu desejo. Pense em quantas vezes você ouviu frases como dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, dinheiro corrompe, o dinheiro é a raiz de todos os males. Você acha mesmo que basta repetir uma única vez a frase eu sou uma pessoa próspera? Que isso vai limpar todos os anos e anos ouvindo frases negativas? Não vai. Você precisa de repetição até isso entrar no seu subconsciente. Sobre relacionamento acontece a mesma coisa. Lembre de todas as frases ruins que você já ouviu, pensou ou até falou sobre homens. Homem não presta, homem não vale nada, todo homem trai. Eu não preciso de homem para nada. Você acha mesmo que é suficiente repetir uma única vez a frase eu me permito ser feliz no amor? Que isso vai fazer cair do céu um Rodrigo Hilbert sob medida para você? Você precisa limpar as suas crenças no seu subconsciente e para isso você precisa repetir para si mesma frases mais positivas sobre homens e sobre relacionamentos. Por exemplo, existem homens que valem a pena, existem homens fiéis, existem homens honrados. É possível ser feliz no amor, eu escolho ser feliz no amor. Repita isso diariamente. Se você quer um namorado, faça uma lista das características indispensáveis que ele precisa ter. Os requisitos que você não abre mão. E depois, todos os dias, se imagine passeando e curtindo a vida com esse namorado. Imagine que esse homem existe. As cinco regras do vídeo de hoje são imprescindíveis. Sem alguma delas, a lei da atração não funciona. Vamos recapitular. Primeira regra, você precisa se sentir bem com aquilo que você está pedindo. Segunda regra, hoje você já precisa sentir gratidão nas condições em que você está, mesmo que não sejam as condições ideais. Terceira regra, você tem que eliminar os medos que envolvem a realização do seu sonho. Quarta regra, você precisa ter convicção sobre o que você quer. Você precisa tomar uma decisão e ser convicto disso. E a quinta regra, você deve repetir para si mesmo, mil vezes se for necessário. O seu pedido até o universo realizar. Você precisa de repetição. Essas cinco regras são indispensáveis. Então, se a sua vida não está como você gostaria, é porque está te faltando alguma delas. Reflita com sinceridade para descobrir onde você precisa melhorar. Vou te dar uma dica extra, que é assistir a mais vídeos aqui do canal. Os vídeos vão se complementando. Faça maratona Cintiaflix nos vídeos e você vai ver que pouco a pouco você vai entender tudo sobre lei da atração. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você maratonar. Até! Tchau! Tchau! Tchau!